Olá, bom dia! Mais de 4 milhões de contribuintes recebem hoje a restituição do Imposto de Renda. Ministério da Educação vai oferecer 140 mil vagas remanescentes do Fies e do Prouni em setembro. E veja também, prorrogada a vacinação contra o sarampo, a campanha agora vai até 31 de outubro. Hoje é segunda-feira, 31 de agosto de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Hoje é o último dia para o governo federal entregar ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária para 2021. A repórter Selma Dias está no Palácio do Planalto e ao vivo traz os detalhes para a gente. Selma, bom dia! Oi, Renata! Bom dia para você e também para quem está conosco. Olha, a expectativa é que o Ministério da Economia entregue ao Congresso, hoje à tarde, o texto da lei orçamentária anual, já com as despesas e receitas previstas para o ano que vem. Essa proposta deve complementar a lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO, foi entregue ao Congresso em abril, mas ainda sem prever os impactos dessa pandemia. Então, portanto, agora o governo deve fazer uma atualização do cenário econômico. Só para as pessoas em casa terem uma ideia, no mês passado, o déficit nas contas do governo central ficou na casa dos R$ 90 bilhões, contra apenas R$ 6 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. Para 2020, até agora, a dívida primária já soma e já ultrapassa os R$ 500 bilhões, claro, impulsionada pelo combate ao novo coronavírus. Para 2020, até o final do ano, a previsão é que o déficit orçamentário fique na casa de R$ 790 bilhões. Renata, isso representa 11% do nosso PIB. Essa lei também sinaliza o próximo valor do salário mínimo para o ano que vem, para 2021. Então, só por isso, já dá para ver o tamanho do desafio do governo para ajustar esses números e ainda retomar o crescimento econômico. Volto com você, Renata. Obrigada, Selma. E olha, de Brasília vamos ao Rio de Janeiro, porque a Receita Federal paga hoje o quarto lote de restituição do imposto de renda. Não é isso? Cláudia Boiunga, bom dia para você. Quantos contribuintes devem receber esta vez? Bom dia, Renata. Recebem hoje quase 4 milhões e meio de brasileiros, o quarto e penúltimo lote da restituição do imposto de renda. O valor total a ser pago é de R$ 5,7 bilhões. Os contribuintes que recebem hoje entregaram a declaração até o dia 19 de junho e alguns deles fazem parte de grupos prioritários, como idosos, por exemplo. Para saber se você já recebeu a restituição, basta entrar no site da Receita, receita.economia.gov.br ou acessar o aplicativo da Receita Federal Pessoa Física. Para quem deveria, mas ainda não recebeu a restituição do imposto de renda, é só ir pessoalmente a qualquer agência do Banco do Brasil ou entrar em contato pelo telefone. Para quem mora em Capitais, o número é 4004-001 e nas demais localidades, o telefone é 0800-729-001. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Cláudia. O Porto de Santos deve se firmar como o principal exportador de celulose do país com os investimentos em dois terminais para armazenar e escoar a matéria-prima que dá origem ao papel. As áreas foram leiloadas pelo Ministério da Infraestrutura. O governo arrecadou mais de R$ 500 milhões com as concessões. Os dois terminais do Porto de Santos são destinados à movimentação e armazenagem de celulose. Cada um tem cerca de 45 mil metros quadrados de área. A concessão de cada terminal tem validade de 25 anos prorrogáveis. Neste período, as novas concessionárias, segundo o edital, deverão invertir R$ 420 milhões em modernização, como construção de pontes rolantes para acessos rodoferroviários. Segundo o Ministério da Infraestrutura, com esse impulso, o Porto de Santos vai se firmar como o principal corredor de exportação de celulose do país. Para o governo, em 10 anos, a movimentação do produto no Porto deve saltar para 5 milhões de toneladas por ano. O recurso arrecadado neste leilão vai para os cofres da autoridade portuária e deve ser reinvestido no próprio Porto. A expectativa é gerar mais de 7.600 empregos diretos e indiretos. A gente precisa de empresários que acreditem no país, que façam seus investimentos, que gerem emprego e que façam essa locomotiva andar. O Brasil precisa desse tipo de crença. Nós não precisamos mais da fofoca, da intriga, das notícias ruins. Isso aqui é notícia boa, isso aqui é emprego na veia, isso aqui é crescimento econômico. Isso aqui é um país que está caminhando na direção da sua vocação. É, e o Brasil está investindo e incentivando a geração de energia limpa e renovável. Atualmente, essas fontes representam cerca de 83% da capacidade instalada de geração de energia elétrica brasileira, colocando a matriz elétrica do Brasil entre as mais limpas do mundo. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração de um importante parque solar de geração do Centro-Oeste. Energia suficiente para manter uma cidade de 10 mil habitantes. A usina de energia solar, inaugurada em Caldas Novas, a cerca de 160 quilômetros de Goiânia, vai atender a um dos maiores grupos hoteleiros da região. A energia fotovoltaica é considerada limpa porque vem de uma fonte renovável, o sol, e ajuda a preservar o meio ambiente. Este parque tem capacidade para produzir 5,6 megawatts de potência. E em 20 anos, vai impedir que cerca de 12 mil toneladas de gás carbônico sejam jogados na atmosfera, o que equivale a plantar quase um milhão de árvores. O Brasil tem 3.900 usinas solares de geração centralizada, ou seja, para transmissão, e 280 mil usinas de geração distribuída, próximas ou no local de consumo, como a de Caldas Novas. As fontes limpas, hidrelétrica, eólica, biomassa e solar, representam cerca de 83% da capacidade de geração de energia elétrica do país, que tem uma das energias mais limpas do mundo. A expectativa é que a gente termine 2020 com a expressiva capacidade de 4 gigawatts de capacidade instalada de geração. Para incentivar a energia limpa, desde 1º de agosto, a importação de equipamentos de energia solar está isenta de impostos no país. As fontes limpas e renováveis representam cerca de 85% da capacidade instalada de geração elétrica brasileira, enquanto a média do mundo é 24%. O presidente Jair Bolsonaro destacou o apoio dado pelo governo à produção de energia solar. O sol não será taxado. Somando-se às medidas outras, como disse aqui, a magra e o caiado, a isenção de impostos, estas realidades vão se concretizando. O Dia Nacional do Voluntariado foi criado há 35 anos e para fazer a ponte entre quem quer fazer o bem e quem precisa, o governo federal criou o programa Pátria Voluntária, que lançou uma nova campanha, a Padrinha e um Futuro. Para marcar a data, o presidente Jair Bolsonaro e a primeira dama e presidente do conselho do programa Pátria Voluntária, Michele Bolsonaro, participaram de uma solenidade com voluntários no Palácio do Planalto. O programa foi criado pelo governo para incentivar a prática do voluntariado no país. Esse difícil momento de pandemia revelou a resiliência dos voluntários e o que são capazes de realizar. Estamos convencidos de que a união entre governo, empresários e sociedade civil em geral é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa. Durante a pandemia, o Pátria Voluntária garantiu segurança alimentar para famílias da Ilha do Marajó, no Pará, onde estão registrados os menores índices de desenvolvimento humano do país. Onde não só levou alimento, mas levou uma esperança de um futuro melhor, os ribeirinhos. Durante a cerimônia, foi lançada a campanha A Padrinha e um Futuro, para arrecadar doações que serão destinadas a instituições sem fins lucrativos que trabalham com crianças e adolescentes. A intenção é garantir atenção educacional, atendimento de saúde e participação em atividades esportivas e de lazer. Nosso objetivo é impactar o futuro de 8 mil crianças e adolescentes atendidos nas instituições sem fins lucrativos. A sua ajuda é fundamental para que eles possam seguir brincando, aprendendo e sorrindo. R$ 260 milhões vão ser investidos em ações para fortalecer o atendimento no SUS a gestantes e puérperas, que são as mães com bebês até 45 dias. Esse grupo tem apresentado um maior risco de agravamento em caso de Covid-19. O governo espera atender cerca de 3 milhões de gestantes e puérperas. Até o momento, 272 dessas mulheres morreram no Brasil vítimas da Covid-19. Por isso, a recomendação do Ministério da Saúde é o incentivo ao atendimento precoce. Não pode esperar o quadro agravar, principalmente na gravidez. O que a gente nota é uma piora muito rápida do quadro clínico da paciente, que pode evoluir para óbito se não houver uma intervenção muito rápida. Os recursos vão apoiar, por exemplo, a ampliação da testagem para a detecção da Covid-19 e a distribuição de medicamentos especiais para prevenção à trombose. A gente espera que essa portaria e essa política, na verdade, seja um reinício de uma atenção muito profunda na saúde materna. O Brasil, a partir de mais ou menos 2017, ele teve até um aumento da mortalidade materna. Então, o governo do presidente Bolsonaro, do ministro Pazuello, do secretário Elcio, da nossa secretaria, eles têm como a resolução, pelo menos a mitigação desse problema, dessa chaga que é a mortalidade materna no Brasil. E foi prorrogada até 31 de outubro a vacinação contra o sarampo. A campanha terminaria hoje. De acordo com o Ministério da Saúde, apenas 5,8% do público-alvo, que são pessoas entre 20 a 49 anos, foi vacinada. Mais de 4 milhões de doses da vacina foram enviadas para os mais de 43 mil postos de saúde do país. O Ministério faz o alerta de que a principal medida de prevenção e controle do sarampo é a vacina. Neste ano, até julho, foram confirmados mais de 7 mil casos da doença. O sarampo é uma doença grave e a transmissão do vírus ocorre por via aérea, ao tossir, por exemplo, espirrar ou falar. Em setembro, o Ministério da Educação vai oferecer 140 mil vagas no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, e no ProUni, o Programa Universidade para Todos. São vagas que não foram ocupadas nos processos seletivos regulares desses dois programas. Estudantes de universidades particulares vão poder concorrer a vagas remanescentes do Programa de Financiamento Estudantil, o FIES, além de bolsas parciais de até 100% pelo ProUni, o Programa Universidade para Todos. O anúncio foi feito pelo Ministro da Educação durante evento online da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. E o FIES, nós vamos abrir algumas vagas remanescentes agora em setembro, em torno de 50 mil vagas. E o ProUni também, 90 mil vagas. Outro tema do bate-papo online foi a promulgação pelo Congresso Nacional da proposta de emenda constitucional, que tornou permanente o Fundeb. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação tem como estratégia distribuir recursos pelo país, levando em consideração o desenvolvimento social e econômico das regiões. O Fundeb atende desde creches até o ensino médio. Agora, mais recursos da União serão destinados para a educação. Nós tivemos a grande alegria de ver aprovado o Fundeb, com um aumento, inclusive, de recursos, de quase 13%, acima de 10%, passou para 23%, a participação do governo. O Brasil em Dia termina aqui. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri